Então, de volta, estamos voltando para o camping, fizemos umas comprinhas, né Diana? Compramos lá, vocês viram lá no free shop, compramos basicamente bebida, né, porque está barato, é preço de free shop, né, alguns vinhos, é, como eu já tinha falado, é difícil até achar o vinho uruguaio, vinho argentino, chileno, e eles estão presos um pouquinho melhor aqui no Brasil, o whisky está, rent label, 66 reais, né, convertendo em dólar, se você comprar um pack de 4, sai 54 reais com a garrafa, eu comprei um, porque, tipo, ele bebe muito whisky, compramos, depois a gente mostra aí, tudo que a gente comprou. E aí fomos para o supermercado, precisava de uma saboneteira, que a gente já tinha esquecido, aí achei o supermercadinho que tinha saboneteira, e é isso aí. A impressão, assim, a cidade é muito cheia, né Diana? Muito, muito cheia, tudo tem fila, eu não sei se é porque é feriado e coisa e tal, mas é muito cheia. Então, o negócio é chegar cedo, e fazer o que tem que fazer, com uma lista, otimizar, né, e depois bater perna sem compromisso. O free shop tem vários free shops, os dois maiores ficam na ponta da cidade, bem perto da entrada, um do lado do outro, para estacionar, estaciona atrás, na rua de trás, porque naquela avenida também é difícil, mas você anda uma quadra para trás, tem lugar sobrando. Então, os shoppings têm estacionamento, né, mas no caso, o horário que a gente foi estava lotado, mas acho que mais cedo dá para conseguir uma vaguinha lá. O preço dos postos de combustíveis aqui nessa região já é por volta de 4 reais, o litro do S10. Então, você precisa procurar, eu achei um por 3,88, que foi isso que eu abasteci agora, na saída, ou na entrada do Shui, né, independente do sentido. E tem um supermercado grande também, macro não sei das quantas, que fica bem na entrada, é o maior, o melhor que tem, com estacionamento tranquilo. Lá dentro tem um monte de outros supermercados, tem um outro macro, mas tem supermercadinhos menores também, tudo com fila, nossa, terrível. E... Preço normal, né, não tinha nada, nada diferente, muito diferente, né, Diana? Não. Preço normal, nós compramos umas cervejas artesanais, que a gente gosta, estava um preço bom para ser cerveja belga, cerveja, enfim, holandesa, né, tudo na faixa de 16 reais, 12 reais a garrafa, que é super barato para uma cerveja belga e holandesa. E é isso. O mais é curiosidade, fizemos o câmbio e agora estamos voltando. Vamos passar lá pela reserva do Thaim, que é linda, maravilhosa, e depois descansar. Tchau. 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 Gente, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. Tem que ser preservado mesmo. Maravilhoso. Deve estar o barulho do vento aí. Está ventando. Tem que ver se melhora o som. Aí piora a luz. Você escolhe, você quer. Coisa linda. Coisa linda. Comprei vocês e olhava a minha cara. Tua natureza. Tchau. 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 Momento álcool. Isso aqui é um saco com dois pés de alface fresquíssimos gigantes. Nós saímos hoje para ir até Oxuí e ontem eu comentei com o rapaz que toma conta do camping aqui, o Edivaldo, que eu queria alface, ele sabia onde eu podia comprar alface. Ele falou, e aqui é muito difícil, mas talvez o caminhão da fruta vai passar amanhã. Aí nós chegamos de Oxuí e ele falou, ah, que pena, o caminhão da fruta passou, né, e aí vocês ficaram sem alface. Aí tudo bem, né? Vamos ver se a gente compra ali na frente. Aí dali cinco minutos me vem ele com uma sacolinha, ele comprou alface para mim, gente. Olha o carinho da pessoa. Ele comprou e deu de presente, ele não quis receber. Ele não quis receber, eu perguntei quanto era, tal, ele falou, não, não é nada não. Aí ele me deu dois pés de alface, olha, que emoção. Amor pelo alface, o que é o amor pelo alface, hein, gente? Amor pelo alface. Se fosse uma picanha, fosse uma costela. Não, não, dois pés de alface, bixi. Não, eu estou muito feliz com ele. Então, gente, nós compramos basicamente bebidas variadas. A gente precisava, por incrível que pareça, de saboneteira. O trailer tinha saboneteira, mas aí quando a gente voltou na última viagem, a saboneteira estava o quê? Com sabonete dentro, usada. Eu falei, vou deixar um sabonete usado aí, vou levar para terminar de usar e levar a saboneteira. Não faça isso. Se o enxoval é do trailer, você não tira do trailer. A gente saiu para viajar e não tinha saboneteira. Ou seja, você usa o sabonete, põe no papel e fica... Então, compramos duas saboneteiras. Cafés, né? Uma máquina de café. Que está no fim. Compramos um amplificador wireless para a internet. Para ver se a gente consegue captar melhor a internet onde é ruim. A gente tinha um, né, Diana? É, mas ele não estava funcionando. A gente comprou um para a viagem. É. Estamos em casa, funcionou de boa, agora não está funcionando. E bebidas que temos aí, Diana? Cervejas artesanais. Isso e vinho. Umas cervejinhas belgas, umas coisas interessantes aqui. Mostra aí. Quem conhece cerveja vai reconhecer. Esta é uma delirium belga. Tem uma holandesa. Tem um pack de hipas ali. É, de hienos variados. Hienos. E outras cocitas. Tinha a promoção de rum. Compramos dois Havana. Vinhos Monte também. Isto é tudo cervejas. Compramos cerveja para degustar. Esta é a holandesa. E alguns hienos estavam em promoção. Compramos também. Basicamente é isso. Ah, e o uísque, né? Tinha dois grates também. Quanto que foi isso, Diana? Foi 18 dólares os dois. 18 dólares os dois. Dólar uns 4 reais. Um custava 16 e dois custava 18. É. Então, acabamos levando os dois mesmo. É isso aí. Bora pagar a fatura do cartão quando voltar. Ah, e comprei também um creme de barba. Nofzeba. Por... Quanto que foi isso? 3,90 dólares. 3,90 dólares. Não dá 16 reais. É isso. Uma coisa interessante dizer é o seguinte. A gente estava batendo papo lá no restaurante. E a mulher falou para a gente o seguinte. Porque eu perguntei. Ah, qual o free shop que tem o preço melhor? Ela estava falando. Não, senhor. Não entende a coisa. Como passa aqui em Uruguai? Free shop é tabelado. Todos os free shops têm exatamente o mesmo preço. O que varia é o tipo de produto. Ela falou. Às vezes te dá um regalito. Depende e tal. Desconto esquece e parcelar só se for pagar no cartão... Visa do Banco do Brasil. Visa do Banco do Brasil. Senão nem parcela. E o preço é exatamente o mesmo. Então a gente pegou como referência, por exemplo, o Whisky Johnny Walker Red Label. R$66,00 pelas contas. Em todos. Exatamente. Os mesmos produtos têm os mesmos preços. Tanto faz onde você compra. Então você vê para o conforto. A gente foi num grande que tinha ar-condicionado. Menos fila. Ainda sentia bastante. Mas é isso aí. Atendimento super bom. Atendimento legal. O pessoal explicava bem e tal. Falava aquele portunhol com a gente. A gente falava aquele portunhol com eles. E deu tudo certo. Isso aí. Então pessoal. Esse foi o nosso dia de passeio no Chuí. Agora estamos fazendo uma jantinha. Vamos papar. E é isso. Amanhã a gente descansa. Mais um dia. E depois vamos partir para o Uruguai. Saladona. O alface. O alface. O alface. A gente não fez alface cozido. Alface frito. Não, não. Só saladinha mesmo. Pudim de alface. Alface em calda. Não. O Edivaldo mandou com tanto carinho. Agora vou comer com todo carinho também. Se você curtiu o vídeo. Deixa o seu like aí. Escreve nos comentários o que você achou. O que mais? Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. É isso aí. E a gente se vê. Trailerando. Por aí. Tchau. Tchau.